Os novos arranjos administrativos para a educação infantil e os seus reflexos no controle externo foram tema da quinta edição do Cined, realizado de 10 a 12 de maio, em Goiânia, Goiás. O conselheiro Cláudio Terrão, do TCE de Minas Gerais, e a presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo, Laís Lopes, foram os debatedores no painel conduzido pelo conselheiro do TCM de Goiás, Fabrício Mota. Um dos coordenadores científicos do quinto Cined fez uma avaliação positiva do evento realizado em Goiânia e acredita que muitos dos temas debatidos nesta edição continuarão sendo abordados no próximo Cined, que será realizado em 2024 no Piauí. A ideia é que esses Cined tenham essa relação de continuidade, que continuem pautando as ações do Comitê Técnico da Educação, do IRB, sobretudo nesse propósito de orientar os tribunais de contas com relação a essas novas possibilidades de atuação, de fiscalização. Então nós queremos deixar de ter aquele perfil de atuação somente mais, digamos, contábil e financeiro e passar a controlar também as políticas públicas em todas as suas etapas. Controlar quer dizer também estar ao lado do gestor no momento em que são feitas as escolhas, em revelar dados, em trazer novas informações que sejam úteis e também controlar resultados, porque só assim será feita uma transformação de verdade. O Cined foi uma realização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e Instituto Rui Barbosa, com o apoio da Atricom, Abracom e do CNPTC. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.